Qual que foi o foda da Depri? A depressão, ela te faz deixar de amar aquilo que você mais amava, sabe? É um negócio muito difícil, é muito complicado. E aí os shows, pra mim, a cantar e ir pros shows, começou a ser uma parada, assim, começou a ser muito difícil, assim, antes de arrumar a mala pra ir no show, por algum motivo, que eu não sei, eu chorava, assim, pra fazer a mala, sabe? Eu, de alguma forma, não queria ir, sabe? E isso me machucava muito, porque eu sei que, eu sabia que aquilo era a coisa que eu mais amava fazer e que eu lutei muito pra poder estar ali. Mas a Depri, ela te deixa desse jeito. Caralho, que horrível. Deve ser horrível, porque, tipo, assim, o Menotti falou disso, o Cesar Menotti, ele veio aqui e falou disso, que, tipo, porque você se encontra num momento que você fala assim, Pô, eu tenho tudo, cara. Tô fazendo sucesso, eu tenho uma casa boa, tenho os familiares meus, me amam e tal, mas isso não é tudo, né, cara? Não. Tá ligado? Pra você ver. Na verdade, isso é sem, sem, sem o, vamos dizer assim, sem o bem-estar, né, cara? Sem estar próximo de Deus. Na verdade, se você não tá próximo de Deus, você não tem nada, né? Na verdade. Então, e a Depressão, ao contrário do que as pessoas falam, é que, ah, essa pessoa que tem Depressão, ela talvez precisa ficar mais perto de Deus. E não é isso, não é exatamente isso. Na verdade, a Depressão, pra mim, ela vem como uma oportunidade que Deus dá pra gente, pra gente conseguir progredir como pessoa. É, quando aí vem uma Depressão, muito possivelmente você tem algo a melhorar dentro de você. Então, é uma forma de Deus te dar um toque, falar, ó, você precisa parar com essa loucura aí e olhar pra dentro de você. Porque a sua alma é que tá te pedindo esse tempo, esse olhar, entendeu? É esse negócio de ficar sempre olhando tudo que é externo, né, velho? O celular, de tudo que é externo e a gente nunca tá afim de olhar pra dentro da gente. Então, eu não tenho um tempo pra você, né? Exato. Porque se a gente for parar pra pensar mesmo, é assim a vida da gente. Hoje em dia, com esse tanto de, vamos dizer assim, de coisa pra gente olhar e rede social e contato com pessoas e de tá sempre presente, perto das pessoas que a gente gosta, bacana. Uma imagem azelar. De trabalho e não sei o que. E a gente nunca tem um tempo, velho, pra olhar pra dentro da gente. Tipo, pra, putz, arrumar a nossa casa, né, velho? É um negócio muito louco. Se escutar. Exato. Caralho, é muito importante um cara como você de sucesso falar disso e falei isso pro Menotti também. Porque às vezes as pessoas se perguntam, quando elas passam por essa fase, tipo, Pô, tá acontecendo isso comigo, mas, pô, talvez se eu tivesse a vida do Lucas Lucco, isso seria diferente. E pra mostrar que não é diferente, é normal, tá ligado? Essa parada. Então, é, mano, se você tá passando por isso, procura ajuda, não tem problema nenhum passar por uma fase dessa, tá ligado? Tipo, procura pessoas que você ama, que tá disposta a te ajudar também. Porque aí fica tudo mais fácil. E é muito do caralho que você tá falando isso abertamente, porque imagina que deve ser uma fase horrível. É muito complicado, velho. Assim, eu tô falando as coisas mais de leve, né? Assim, se for pra falar menos, assim, tive momentos bem difíceis, né? Todo mundo que vive aí, convive com ansiedade e tal, sabe do que eu tô falando. E isso atinge uma grande parte da população hoje, tende a ser uma das maiores pandemias de todos os tempos, né? Sim. Os distúrbios de ansiedade, etc. Até é bom tocar nessa assuntura que a gente tá no setembro amarelo, né? Exato. É ótimo, cara. Exato. É um super, super... Nossa, e eu já passei por isso também, eu sei o que que é isso. E tipo, é coisas que você falou, veio flash na minha mente, eu teve uma época que eu tava fazendo show pra caramba. E eu lembro a minha equipe, eu falo, mano, o que que você tá chorando, caralho? Larga de ser tonto. Um cachê mó da hora, você tá chorando por quê? E eu tipo, eu não sei, mano, eu não sei, eu não sei, eu só tô zoado, eu queria ficar em casa. Exato. E aí, é o que você falou agora, bateu na minha mente mesmo, que tipo assim, a sensação que eu queria era tipo, de buscar paz, de querer entender o que tava se passando, entendeu? Então, Deus ajuda bastante pessoas, você, eu me isolei, por exemplo, eu acho que, eu não sei se isso foi legal, ou não sei se você se isolar, sim, é bom ou ruim. Eu também tinha muita vontade de fazer isso também, na maioria das vezes eu ficava assim, quieto. É, quieto. Queria, o tempo que eu tinha, eu queria ficar... Eu mudei de cidade, morrendo no condomínio fechado e me excluí, assim, vamos dizer assim, ó, Fernando. Mano, vou ficar aqui, quero ver o que vai acontecer, mas... Eu não sei se a gente sentiu, mas, geralmente, quando a gente tá vivendo essa fase, não é a falta de proximidade com Deus, na verdade, é a falta de intimidade com Deus. Porque eu senti, nessa fase, que eu me sentia demais, eu me sentia adulto demais. E foi aí que começou a piorar. Por exemplo, sabe quando você muda de cidade e aí você se acha suficiente, é tipo isso que eu sentia, tipo, com relação a Deus. É como se eu tivesse mudado de cidade, aí o meu pai tá morando em outra e eu, de vez em quando, ligava pra ele. No caso de Deus, né? Ô, pai, tá tudo beleza aqui, o senhor não precisa me preocupar, não, tá tudo bom e tal e só, saca? Mas aí eu descobri que o que faz a gente viver melhor é a gente ser criança pra Deus, tá ligado? Porque Deus quer que a gente seja criança pra ele, velho. Deus quer que a gente peça as coisas pra ele, que a gente peça ajuda quando a gente precisar, que a gente converse, entendeu? Que a gente, vamos dizer assim, que a gente se renda e entregue, e diga pra ele que nós não somos nada, velho. Que nós somos... Um farelo. Um neném, entendeu? Ele quer isso da gente e desde quando eu entendi isso, a minha vida mudou, cara. Hoje, hoje eu tô com a minha família, um neném lindo, minha esposa, trabalhando a full assim com música, que é o que eu amo. Então, as coisas começaram a acontecer, principalmente após essa pandemia, pra mim, porque a pandemia também me deu uma oportunidade, assim, que talvez eu não teria, que era primeiro de curtir a gestação da minha esposa, então eu fiquei os nove meses acompanhando a gestação dela. Nossa, deve ter sido muito importante pra você e pra ela, né, também. Foi, porque... Foi, porque a gente passou um perrengaço, assim, antes do Luca, né, que ela perdeu o bebê e tal, esse negócio também me deu uma... Porque, além dela ter perdido o bebê, ela teve uma complicação, depois de fazer a raspar, já teve o útero perfurado, foi, 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 e aí, isso me deixou mauzão, assim, sabe? Não tava querendo mexer com quase nada, assim, e aí a pandemia foi importante por isso. Aí, na pandemia, eu tive, aconteceu comigo aquele ócio criativo, né, que vocês todos conhecem, né, o ócio, ele é importante porque, putz, a criatividade vai lá em cima, comecei a compor de novo, eu tava travadão pra composição, comecei a compor de novo, compus pra caralho na pandemia, e aí saiu o DVD que eu vou lançar esse final de semana também, então, as coisas, assim... Foi importante, né, esse tempo pra você. Foi positivo, apesar dos pontos negativos, né, de ter perdido pessoas especiais, né, alguns familiares, é, assim, teve muitas... Eu comecei a olhar os pontos positivos e dar mais, é, importância pra isso.